Vamo que eu gosto Só um presente Que a baseada de Luanda deu pra nós Apresentar todas as quebradas dos caras Aí eu quis retribuir colocando na busca É mais ou menos assim, ó Ranchel, Viana, Ufo, Caceta, Cruz, Marçal, Sambi, Sanga, Calema, Doce Ranchel, Viana, Ufo, Caceta, Cruz, Marçal, Sambi, Sanga, Calema, Doce Aí, One Love, amor por cês Sério, Djavan me disse uma vez Que a terra cantaria ao tocar meus pés Canta alegria, faz brilhar minha tênis Porque arte é fazer parte, não se donam Dobeza mora em nós, não no trono Logo, somos reis e rainhas Somos peso, pedre lei, pesquinha Vamos, sabe porquê? Gente só é feliz, quem realmente sabe Esquece o que o livro diz, ele mente Ligue a pele preta ao riso contente Eu respeito sua fé, sua cruz Mas temos 256 Todos, todos, feitos de sombra e de luz Bela, sensíveis como a luz das velas Você entendeu? Ranchel, Viana, Ufo, Caceta, Cruz, Marçal, Sambi, Sanga, Calema, Doce Tá na cintura das lindas de Cabo Verde E nos olhares do povo em Luanda Vem sonho, eu ia saber que Cada lugar que eu pisasse daria um samba Numa realidade que põe Junta com uma saudade que a mocinha mais dói Tanta desigualdade, as favelas, os boy Atrás do salário, um abate, um super-herói Sabe, é louco ver tantos Orfeu Trancado, nos contratos de quem criou o pecado Dorme igual flor no gramado E um vira-lata, magrinho de aliado Trouxe a pique, um cantar de pneu Dizem que o diabo veio nos barcos dos europeus Desde então, o povo esqueceu Que entre os meus, todo mundo era Deus Vai! Ei! 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 Pode melhorar Vão de novo峯 Ei! 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 Ey! satisfação! Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux, Assal, Zambi, Zanga, Calema, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux, Assal, Zambi, Zanga, Calema, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux, Assal, Zambi, Zanga, Calema, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux, Assal, Zambi, Zanga, Calema, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux, Assal, Zambi, Zanga, Calema, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux, Assal, Zambi, Zanga, Calema, Pux Muito obrigado, Rio! Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux Rangel, Viana, Ovo, Cazenga, Pux Obrigado.